No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras do procurador do SJD, quebrou o silêncio e resolveu falar a respeito de Curitiba e de Cruzeiro e possibilidades de punição. Além disso vamos trazer também a análise de comentarista destacando uma questão crucial nesse nosso Bahia para fugir do rebaixamento, para completar informações sobre a partida, sobre os times e também a situação da tabela. E isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala nação Tricoluma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Vara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar no site da Centauri, está aqui cupom para 10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauri. Já é Black Friday na Centauri, está aqui gente, muita opção legal e você clicou até 80% de desconto em vários produtos e tem de tudo aqui que você pode aproveitar, tênis, sapatênis, camisa, moletom, short, agasalho, sandália, muita coisa legal e com o cupom para 10 sendo produto vendido e entregue, você ainda soma mais 10% desse desconto. Para você aproveitar, clica aqui no link fixado no pré-commentário e também na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa fazendo aqui a tabela para a gente entender a importância mais ainda desse jogo. Está aqui a tabela, inclusive o Palmeiras assumiu a liderança e está aqui gente, o Bahia com 37 pontos junto com o Vasco e o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu, a gente já sabe, no dia de ontem e com o detalhe, hoje o Bahia fazia parte dele chegar aos 40 pontos, se aproximar inclusive do Corinthians e tem um detalhe importante, no mesmo horário o Vasco e América Mineiro que a atual lanterna, mas não vem jogando partidas tão ruins, de repente pode surpreender, quem sabe fora de casa às vezes consegue jogar contra um Vasco que vem de duas vitórias e também pode dificultar. Então o Bahia, mais do que tudo, precisa vencer sob pena de encostar aqui no Z4, se tornar o porteiro do Z4, sendo que o Cruzeiro tem uma partida a menos, é vencer ou vencer hoje. Vou falar no jogo, está aqui gente, informações sobre a partida e também questões ligadas ao nosso Bahia. Bahia enfrenta o Atlético por resultado positivo, que traga alívio contra o Z4 em momento turbulento. Tricolor vem de quatro derrotas em cinco jogos e busca a volta por cima neste domingo pela 34ª rodada. O Bahia vive seu pior momento desde a chegada de Sene, tanto dentro quanto fora de campo e aqui atrás. Dentro de campo, Sene chegou à 6ª derrota pelo Bahia em 11 jogos no 3 a 0 sofrido contra o Cuiabá na última quinta. Além disso, foi o quarto resultado negativo do Bahia nas cinco últimas partidas. A queda de rendimento após as três vitórias seguidas sobre Goraz e Inter e Fortaleza começa a refletir em maior risco na briga contra o rebaixamento. Com 37 pontos, o Tricolor iniciou a rodada com a mesma pontuação de Vasco. E Cruzeiro, aqui são jogos do Bahia, com o Sene no comando. Percebam que quando o Cauli jogou bem, inclusive na volta aqui do Conto Goiás, as outras partidas, depois, hoje em dia, está jogando, como se fala, pela metade. Está jogando com limitação evidente física, o Bahia teve uma queda de produção. Isso é inegável. Então aqui os dois, Biel, que foi substituído, ficou perda a vida e está sendo que deve voltar. E aqui atrás, gente, ainda em relação ao jogo de gente do Cuiabá, houve reação negativa de Biel após substituição no início do primeiro tempo. Discussão de Gilberto e Matheus Bahia antes de encontro com a torcida e recusa de atletas em realizar o aquecimento. Jacaré e Gabrocha veio a negar a história, assim como o clube após ter informado de início que não se manifestaria. Em entrevista após o jogo, o zagueiro capitão Canu lamentou o fato de o Bahia não encontrar o equilíbrio como time. O defensor também garantiu que não há guarda-baixa na cidade de Tricolor e projetou a recuperação nesse domingo. Está aqui, inclusive, no final. Mais uma vez, agradecer à torcida todo o apoio. Pedir desculpa pela noite de hoje e ser se referindo à partida contra o Cuiabá. Tenho certeza que a gente vai reverter domingo, garantir o defensor. Amém. Quem joga? Diante de um cenário turbulento após o último jogo, o Bahia conta com o retorno de Itaciano para buscar três pontos fundamentais. O meio campista volta após cumprir suspensão. Já o Uruguai e o Camilo Cândido estão fora da partida por causa da expulsão contra o Cuiabá e deixa espaço para Matheus Bahia ou Luciano Jube. Está aqui, gente, a provável escalação do Bahia. Marcos Felipe, Gilberto Canu, Vitor Hugo e Matheus Bahia ou Juba. Rezende, Iago Felipe, Tassiano e Cauli, Biel e Everaldo. Enfim, depende de quem joga, a verdade é que o Bahia tem que se virar e não precisa nem jogar bem. O que a gente precisa nesse momento é pontuar jogando bem, ótimo. Mas o que a gente precisa com urgência, é bom que se diga, é inegociável. São esses três pontos. O Bahia não pode chegar no final da partida sem ganhar essa equipe do Atlético Paranaense. Outra informação agora é sobre esse trecho interessante de Fabrício Cunha e Cássio Cardoso na Rádio Sociedade e traz aqui um ponto crucial para o Bahia conseguir melhorar nessa fase do campeonato. Está aqui. Essa é a parte que mais me incomoda, sabe? É como o Bahia se permitiu entrar num jogo tão importante com tanta relevância, que pode fazer tanta diferença nesse campeonato. O Bahia se permitiu entrar tão disperso, tão mole, tão desorganizado. E a gente, quando olhou, afastou um pouquinho ali da clitubilhão, de emoções, de preocupações e fez uma análise crítica, Fabrício, dos últimos cinco jogos, o Bahia só fez gol no Fluminense, terceiro time e só fez um gol. Perdeu quatro e ganhou um jogo. É importante chamar atenção para esse momento porque isso pode ser chave para a permanência ou não do Bahia. A formação do Rogério Senna no duro não está dando certo. Não está funcionando. E aí, quando a gente for falar do jogo do Atlético Paranaense, talvez aprofunde nisso, mas ainda falando sobre ontem, é um jogo que machuca não só pelo placar final. Acho que o placar final foi o que menos importou. Foi a forma. Foi um tapa na cara. Foi como se a gente estivesse vendo a luz no fim do túnel e a luz no fim do túnel, na verdade, era um trem vindo na nossa direção. Então, isso preocupou muito o comportamento do Bahia, em especial o comportamento quando o jogo começou até a tomar 1x0. O 1x0 do Cuiabá foi consequência. O 2x3x0 também. Complicado, né, Cássio? E, Cássio, traz algumas situações que são muito preocupantes. Imagine só, nos últimos cinco jogos, o Bahia marcou apenas contra o Fluminense. E um gol. E era o terceiro time do Fluminense. Cássio traz uma lembrança também, que é muito cruel, gente. Aquela partida que, inclusive, eu fiz lá no Rio contra o Fluminense. O Bahia faz 1x0 com o Mingote. Na sequência, o Nino, que é um dos principais jogadores do Fluminense, é expulso. O Fluminense volta no segundo tempo e vira o jogo. Contou a facilidade do mundo. Algo que o Bahia ontem não foi capaz de fazer. Nem ser uma ameaça ao Cuiabá. Então, não é porque você tem um jogador a menos que você é incapaz de tentar agredir. E aí, muito o que o Silas disse com a gente aqui no início do programa, ele que é o nosso grande operador de áudio nesta sexta-feira, que quando o Rogério tira o Biel, ele meio que abre mão de agredir. Ele abre mão de tentar ser mais agressivo, né? Ter mais jogadas ofensivas. E é o que acontece. O Bahia simplesmente morre. O Cuiabá abaixa as linhas um pouquinho ali no final do primeiro tempo. Aí o Bahia parece que pode criar alguma coisa. Mas no segundo tempo, a estratégia do Cuiabá acaba sendo letal. Dois contra-ataques, mata o jogo. E o Bahia toma uma cachapante derrota pelo placar de 3 a 0. Aí, né, gente? É um trecho importante que eu trago, porque é aquilo que não se pode repetir hoje. Tem jogos que não se pode esquecer. E esse é um jogo deles. O elenco do Bahia tem que estar ligado. E ser totalmente contrário do que foi contra o Cuiabá. Primeiro, intensidade, comprometimento, luta o tempo inteiro. Tentar agredir o adversário. Tudo que o Bahia não fez contra o Cuiabá, o Bahia tem que fazer hoje contra o Tamparanaense. Segundo, fico alerta aí. O Bahia não é possível. Depois de todos esses jogos, o Bahia só fez gol contra o Fluminense. Realmente é uma situação tanto quanto inaceitável. Para ganhar, tem que fazer gol. Então, o Bahia tem que caprichar mais nessa parte ofensiva. Porque é preciso pontuar com urgência para evitar um desastre no final da temporada. Que comece hoje essa recuperação do Bahia diante do Tamparanaense. E, claro, se tem jogo, tem pós-jogo. A gente vai para a partida, volta depois. E conta com vocês em mais um pós-jogo aqui do canal Barabaia. Eu e Paulo Canário estamos aqui esperando por vocês. Outra informação que eu trago agora é sobre quebra de silêncio. Desta feita, o procurador do SJD resolveu trazer o panorama sobre Cruzeiro e Curitiba. Vamos ver aqui, gente. Palavras dele. Próprio procurador do SJD. Cruzeiro e Curitiba podem perder pontos por confusão? Procurador do SJD explica. Torcedores dos dois clubes promovem brigas generalizadas no gramado da Vila Capanema. Aqui traz, gente, a reportagem. Os torcedores de Cruzeiro e Curitiba podem ter prejudicado seus clubes na reta final do Brasileirão por conta da confusão na Vila Capanema neste sábado. O lance conversou com Ronaldo Piacente, procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que explicou quais as possíveis punições para as equipes. E aqui traz. A briga generalizada começou após o gol de Robson, quando cruzeirenses invadiram o gramado, seguidos por torcedores do Coritiba. O jogo foi paralisado por 30 minutos pelo árbitro Braulio da Silva Machado e retomado nos acréscimos, terminando em 1x0 para o Coxa. De acordo com Ronaldo Piacente, as punições podem variar entre jogos sem público, jogos sem público, perda de mando de campo e multa de 100 mil reais. O procurador do SJD afirmou que, a princípio, não há chance de perda de pontos para os clubes no Brasileirão. No entanto, a possibilidade não está descartada. A procuradoria do SJD aguarda a súmula oficial do árbitro para proceder com a denúncia. Neste ano, Santos e Vasco passaram por situações parecidas. Após a invasão de torcedores em um jogo, o Peixe atorou por 30 dias sem torcedores na Vila Belmiro. Já o Cruz Maltino não teve São Januário por algumas rodadas. Também por confusão da torcida. Está aí, gente, palavras do próprio procurador do SJD, trazendo o panorama a respeito das punições que podem acontecer para Cruzeiro e Curitiba. Óbvio que interessa a Bahia, até porque o Cruzeiro tem uma partida a menos do que o Bahia. E tudo que houver de punição para o Cruzeiro, claro, a gente lamenta o corrido. Mas se aconteceu, é que haja rigor para que não aconteça mais. E se o Cruzeiro for punido, melhor ainda para o Bahia. Porque é, sim, um time que disputa diretamente com o nosso tricolor de aço esse risco de rebaixamento para fugir o quanto antes do rebaixamento. O Cruzeiro, a tendência é bom que se diga, com a súmula, perca, mando de campo. Essa, justamente, é a principal punição. Vai perder os últimos três jogos como mandante. Não vai poder jogar no Mineirão, que já é algo muito importante. Enfraquece, claro, não tem como negar. E aí, quanto à perda de pontos, é uma situação remota. Pode acontecer, como o próprio procurador do SJD disse. Pode, mas é uma situação remota. É o procurador, inclusive, que deve, depois da súmula, oferecer denúncia no SJD. E o que se diz, e é bom que se saiba sobre isso, é que antes do julgamento final já deve haver uma punição em liminar. E aí o Cruzeiro já deve realmente, não demora muito, e vai perder esses mandos de campo. O Bahia segue atento, segue acompanhando, porque tudo isso pode fazer diferença lá na frente. Perder a manda de campo é a tendência. E perder pontuação é remoto. Mas se acontecer, melhor ainda para o nosso tricolor de aço. Agora é o Bahia fazer a parte dele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, clica aqui no link. Fica inscrito no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Aproveite a Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações de colores. E até a próxima.